Na Colômbia, meu objetivo, acima de tudo, é muito aprendizado, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei muito feliz, então eu quero dar o meu melhor e aprender muito. Eu vou, junto com os meus amigos, que foram selecionados também, tocar junto à Orquestra dos 100 Pessoas. Eu me considero simpática e eu sou musicista, toco flauta, estudo numa escola de música aqui em São Paulo e participo de três orquestras. Eu comecei com a música aos 8 anos, e aí é onde entrou a Sinfonia, pois antes não sabia nada de música. Quando me chamaram a participar deste projeto, me senti emocionada, pois nunca havia viajado a outro país para participar a uma orquestra com chicos de diferentes países. Estamos acostumbrados nós a tocar música de nosso país, ou música clássica de diferentes compositores, como Beethoven, Tchaikovsky, mas música de nossos países romanos nunca antes lhe havíamos feito. São alunos que vêm de periferia, são alunos que têm a oportunidade de fazer música e que abraçaram essa oportunidade com muita vontade, e que na verdade esse é mais um degrau para essa construção da vida desses meninos e meninas. Minha mãe sempre, desde que eu disse que ia ser trompetista, me ha apoiado, e é que segue muito orgulosa de mim, me chama e me diz que me ama todos os dias, que siga adelante, que sou uma excelente trompetista. O repertório latinoamericano lhe dá uma identidade muito clara à a orquestra. Os jovens têm a oportunidade de mostrar suas músicas com seus companheiros e, a sua vez, aprender de outras músicas. Eles vão conhecer música de aqui, de Colombia, nós vamos conhecer música de outros países de Latinoamérica, então isso é interessante. Conocer a gente, conhecer a pessoas, a pessoas, a pessoas novos professores, novos lugar, sinto que é como que também vamos aprender de isso. A música tem uma influência no terreno cognitivo e no terreno social, no desenvolvimento da inteligência dos meninos e no desenvolvimento das suas habilidades sociais. Em primeiro ensaio, não estávamos juntos em nenhum momento. Os primeiros cinco minutos eram todos encontrarnos, saludarnos de uma maneira musical. Trabajamos juntos sobre o repertório para poder unificar já como é a interpretação. Isso só se dá uma vez nos encontramos aqui na residência. Cada delegacia traz preparadas suas partes, estudiadas, mas o que é o sonido e o ensamble, o balanço orquestal, o tempo das obras, a maneira de tocarlo, e isso já só se conseguiu ensaiando em conjunto. A linguagem musical é muito fácil de compreender. Esta convivencia de uma semana nos mudou a todos. Temos um concerto o dia de hoje, temos preparado cada um dos detalhes. Como orquesta, temos ensaiado todos os dias, tratando de encontrarnos e buscar essas congruências musicales. Eu acho que vai ser um grande dia, que tudo o que temos ensaiado todos esses dias, toda essa semana, vai ser de passo em passo para terminar em um grande concerto e que a gente goste. Queremos, então, mediante este concerto, resaltar a potência e importância de nossos filhos e de nossos jovens nas artes e realzar que neste continente trabalhamos juntos. Legenda Adriana Zanotto 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL